vai começar 15 anos atrás um trágico acidente quebrou floppies todo mundo desapareceu sem uma uma flor tem que encontrar uma flor é isso desde então a fábrica foi abandonada até hoje encontre a flor a flor será que a gente vai achar a flor marcos sabe quando você quando você acha a flor é você vai ver uma boneca quando você vai entrar você tem que mexer na boneca ele já tá aqui na parede ó já tá aqui ó bem-vindo bem-vindo a entrada tem que trabalhar em equipe então lembro como você joga o jogo a gente tem que trabalhar em equipe em time melhor a gente junto né que você achou uma chave mas esse jogo é um pouquinho diferente não tá naquelas caixas sabe aquele não esse é outro já chega dando um like se inscreve no canal branco a la games isso é muito importante para não perder nem uma porta no outro lugar isso aqui eu tô achando que era você aqui eu me confundi agora sim eu tô te vendo aí marco será que ele achou a chave olha ele já achou se você vê a chave não pega tá olha a chave aqui ó pega não 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 ele já achou como ele já achou tô vendo uma chave aqui ué pega deixa eu ver pra que que serve essa chave é pra aquele aquela porta lembra isso aqui a gente tem que descobrir alguma senha qual é a entrada qual é a porta agora que tem que abrir é essa é então é aqui tem que que achar um código como se fosse uma loja eu sei eu já joguei esse jogo é aqui olha tem um secreto tem um secreto aqui olha vem aqui olha não não é é eu quero saber o código não é aí dentro você vem aqui tem uma ventilação a gente tem que achar alguma coisa para abrir tem que achar alguma coisa para abrir não é na ventilação eu não lembro dessa parte não é na ventilação acha alguma coisa não tô procurando fala pra mim se você lá em cima deve estar em outra sala aqui não tem nada nada só tem achar um tipo um trezinho como coisa a chave também não serve pra nada né pra nada aqui nada que tem que fazer tô perdido me ajudem aqui atrás não tem nada também eu acho que tá nessa senha aí a gente tem que descobrir essa senha 3 ninguém tá fazendo nada tem que encontrar a flor só tá falando isso né agora é tipo quando você achar uma boneca vai dentro da porta e aí você acha a boneca se você ia ter que mexer na mulher que você ganhou aqui eita aqui abre não bloco está bloqueada aqui ó de onde aonde achei quebrou ae ae quem você achou um propósito então ele tá escondido se perguntei então estou escutando também marcos o código é 9481 9481 9481 desbloqueia aqui a porta 9481 vamos 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 489 489 489 489 488 um prêmio conseguiu pegar a porta é onde está a foto do aqui na parede ó aqui segura aí aí agora sim a gente vai conseguir abrir a porta e essa será que a flor também os comentários se você acha que a gente vai conseguir encontrar essa flor ou não não sei um só isso ele parece muito real tem pelos tem pelo será que é aqui ó a não aqui precisa de duas vermelha e azul vamos tentar pelas portas e tá já vou ligar minha lanterna aqui de novo eu achei a chave do power a chave do power achou aí abri vai boa marcos tá com essa lanterna que tem que fazer assim olha tudo que tem que fazer tá vendo essa cor aqui tem que ligar tudo isso é vou ligar um aqui também ó ele faz um aqui mas não tá funcionando e outro é aqui ó o meu não tá funcionando sabe como você faz olha esse olha você faz a senhora que o também nossa essa cor amarelo mexe mexe naquele amarelo e aí faz isso ele tá vendo tem que estar dois amarelos faz assim e aí faz o outro aqui olha aí deu certo olha minha tela antes de color olha 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 tem que é que ela tem que achar só faltar um só faltar um azul 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 aqui achei o azul é esse não é é aí é com a mão é e aí vai longe aí e aí anda e aí anda e acha e aí e aí tem que fazer é aqui não é ó não não dá para te ajudar eu vou fazer para você pera aí eu tô aqui ó é esse eu achei e agora dá para você soltar para fazer para você solto é só clica de novo soltei eu vou fazer para você e aí como é que é segura uma a não tem que passar a mão por ele vai vai enrola nele aí deu certo a encostar um como se fosse um cabo de eletricidade vai trabalhei equipe todo mundo falta um ele o rodrigo vai rodrigo vai rodrigo vai rodrigo 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 colocar luiz na cara dele ó rodrigo código morse o que eu quero ver se ele é o seu óculos vamos rodrigo rodrigo não sabe apertar a letra aqui olha agora vai 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 só falta um dois essa foto é ele aqui o lugar de mão assim ó é assim que faz ó assim ó coloca a sua mão ali ó 2000 dias leite é uma pessoa que tem um cabelo azul não é que ele me segue aqui olha a gente tem que voltar a gente tem que voltar e olha tanto o rádio onde sumiu agora a gente consegue abrir essa porta agora sim mas é a mão vermelha eu acho que ela tá por aqui não não acho que aí eu acho que aí mesmo ó azul e vermelha também é aqui mesmo é mesmo qual qual acha uma porta aberta que tem um azul e vermelho esse não não uma porta aberta que tem azul e vermelho aberta né aí como conseguiram abrir ué porque assim alguém tem a mão vermelha eu escutei um barulho eu escutei um barulho sobre o spring by pressing left shift tem que apertar o shift aqui ó para correr shift para correr é um sprint opa caixas algumas caixas temos aqui um aparelho uma pra cima o shift para correr tem que achar lembra que tem que pegar as baterias 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 vamos procurar as baterias ah isso é fácil eu já achei o vermelho aqui ó eu já achei o vermelho aqui ó eu já achei um verde não achei três falta qual é o azul azul achei achei lá em cima ó ae agora sim mas para subir pela escada claro só sair daqui mas agora eu consegui eu consegui pegar a mão eu tô preso por isso que eu não tô conseguindo agora eu consegui pegar a mão boa eu tenho que pegar também ou só um pegando já é suficiente mas todo mundo tem que pegar então vamos lá ai a mão a mão aí então eu não tenho que colocar de novo é já acabou e é agora todo mundo tem a mão vermelha vamos voltar então para habilitar a porta ou essa tá essa tem que também tem que pegar esse deixa eu ver letra Q Marcos é primeiro letra E Marcos é primeiro aqui é boa gente tem que sobreviver porque a gente é um time é um time gol time porque a gente só jogamos com esse quatro dá certo é a mesma coisa é a mesma coisa olha a mesma coisa olha a mesma é igual é só agora eu aprendi pera eu coloco uma mão aqui esse é blue achei é um blue aqui e eu não entro eu não consegui entrar tem que dar a volta tá como você fez isso eu dou a volta aqui caramba não dá para entrar caramba carambita Ah só tem uma ideia lá consegui aí pode soltar pode soltar por que soltar conectou desculpa não foi toda minha culpa a gente tem que pegar dois Marcos são dois é duas mesma coisa do outra coisa são dois não são e como você e onde que é o próximo deixa eu ver por aqui aqui e aí vai ali e aí acha não acho que tem que ignorar isso não tem que deixar aí sim pera deixa eu ver aqui eu enrolei se sair por aqui ele não deixa ó aí ele não deixa dar toda a volta entendi que eu acho que tem que abrir essa porta olha eita ele tem outro amarelo já sei eu acho que todo mundo tem que ligar ao mesmo tempo você pegar o amarelo eu pego o azul o outro pega o vermelho entendeu 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 você achou algum alguém tá no amarelo amarelo tá aqui ó só dá volta eu vou para o azul o azul tá aqui então tem que dar volta por aqui e pegar o azul aí eu pego o azul e venho por aqui eu tô com o azul consegui eu já tô no azul alguém pega o pego verde ó amarela aí ó é azul então gruda no meu azul também vai eu acho que é um diferente é dá volta e entra no meu azul não não você passou onde eu tô vai no meu no meu no mesmo que o meu ó o que eu tô olhando esse que eu tô olhando aqui no lado vira e entra aí 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 rola nele para ver você não consegue chegar né esse é seu limite e agora eu acho que é cada um em uma cor em é cada um em uma cor mas eu vou ter que ficar perdido é cada um em uma cor esse aí é o problema ela tem amarelo de tentar esse amarelo coloquei aqui agora eu dou a volta e entre o amarelo e também não consigo se eu não é impossível deixa eu ver desse lado dou a volta e entre o amarelo consegui ó flupt conseguiu amarelo foi o azul Marcos põe o azul agora só para gente testar tá vai 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 a noite não é isso não era esse azul deu certo tive uma ideia eu tive uma ideia vamos vamos começar de novo só que trabalhando em equipe de dois em você porque aí a gente vai conseguir vamos vamos deixa eu sair por aqui onde que era aqui é aqui sair vai 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 a gente vai conseguir agora sim equipe de dois eu acho que a gente consegue agora não vai ter agora não vai ter